Jair Bolsonaro começou o dia com a publicação de um vídeo com pedido de desculpas sobre a declaração dele acerca de adolescentes venezuelanas. Ao lado da primeira-dama e de uma representante da oposição ao regime de Nicolas Maduro, Bolsonaro disse que sua fala sobre ter pintado um clima entre ele e as meninas do Distrito Federal foi tirado de contexto e utilizado com má fé pela esquerda. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. Se as minhas palavras que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. Em seguida, o candidato à reeleição deu início a uma maratona de viagens. Pela manhã, Bolsonaro esteve nas cidades de São Gonçalo e Niterói. Para um grande público, ele exaltou números da economia. O Brasil está sendo referência para o mundo. A nossa economia vai muito bem. Isso é porque, cada vez mais, o povo está tendo emprego. Também, a questão da violência, os números mostram. Os números estão indo lá para baixo. Reflexo também do povo trabalhador. Também, o que nós podemos dizer sobre o nosso país, a lei da economia e desemprego. A esperança voltou a renascer em nosso meio. Hoje se orgulha de andar com a bandeira do Brasil para qualquer lugar da nossa pátria. O candidato à reeleição, mais uma vez, disse que é o único candidato que defende os valores da família. Se queremos liberdade ou não. Se queremos voltar à roupa lheira do PT ou não. Se queremos o respeito à família ou não. Se queremos legalizar as drogas ou não. E também, se queremos respeitar nossas crianças ou não. Não a ideologia de gênero. Pela tarde, o presidente voltou a Minas Gerais. A primeira parada foi em Juiz de Fora, onde defendeu menos presença do Estado na economia. Bolsonaro também disse que Minas Gerais está na vanguarda das grandes decisões do Brasil. Nós somos aqueles que escreveremos o futuro da nossa pátria. Minas sempre esteve na vanguarda das grandes decisões. Botemos por nós, mas, mais ainda, por esses pequeninos que estão aqui ao meu lado. O presidente fechou o dia na cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, onde também reuniu uma multidão de apoiadores.